Eu vou iniciar o vídeo assim, filhos, que eu vou jogar a coberta de pneu nela pra tirar a cera e já deixar os dois quentinhos e começar uma missão Elvira. Ai! E essa é a bandeira da França, cê é louco. Hi! Hi! Agora é só dar meia horinha, 40, e esperar ficar pronto. Joguei na traseira também pra ficar os dois no luxo puro. Aí, ó. Resolveu o problema. Resolveu. Instalação incrível. E já era. Uma outra evolução que eu fiz no maquinário aqui é o seguinte, eu peguei essa aqui agora, que é a Session 5. Eu gosto de gravar com essas câmeras os on-board no capacete, porque elas são leves e resistentes e tal. Tá em teste ainda? Acabou de chegar. Então eu vou fazer o on-board com ela hoje na missão Elvira. Antes de continuar esse vídeo, eu queria dizer que se só a máquina tá com alguma deficiência, travando, qualquer problema, ou se você quer colocar um SSD, por exemplo, no seu norte, sei lá eu, HFW Informática. Entre em contato com eles pra resolver problemas e trazer soluções. Maravilha! O telefone tá aqui. Luxo total HFW Informática. Ótimo. Continuando. Você sabe que essa missão Elvira é um vídeo continuação do que não deu certo e também alguns testes realizados. Então, o vídeo era pra ser aquele tira-seira do pneu, pra mostrar o que você precisa fazer e tal. Deu 5 minutos, coberta, tá bom já, deixei lá 40 minutos. Aí o que eu fiz? Fui até o posto, que é o da Deola ali, que eu fiz a vovó dessa vez, dá uns 20 quilômetros, mais ou menos 25 de casa até lá, que era o suficiente só pra dizer que rodei um pouquinho. De lá do posto, completei com pódio e eu gosto de completar naquele posto ali com pódio, a gasolina é boa. Então, segui viagem e aí já com um grifozinho maior pra poder testar a câmera e também a suspensão traseira. A câmera, porque na verdade, voltando pra cá, eu sempre gravei no meu capacete com a... Aqui, essa Session A4, certo? Só que ela não tem o estabilizador. No capacete, de boa, porque eu também não fico assim o capacete. Mas quando eu coloco ela pra fazer um on-board, por exemplo, ela ficava um pouco distorcida. O vídeo da 636 foi com essa aqui. Ficou estabilizado, ficou luxo. Só que aí, a 5, que inclusive na época eu devia ter comprado essa aqui, eu comprei essa aqui, essa 5. Eu ainda fiquei na dúvida, tinha essa aqui. Aí eu falei, não, vou pegar essa aqui que é mais geri-geri e tal, não sei o que. E deixei essa de lado. Comprei essa aqui, enfim. É legal a GoPro, não sei o que. Mas pra filmar com moto, eu prefiro aqui. Até mesmo pra colocar na moto, pra fazer uma distribuição. Essas aqui são mais resistentes, entende? Tipo, uma queda, uma coisa, ela segura mais o rojão. Aí eu peguei a 5 aqui, zeradinha. Com estabilizador. E coloquei no capacete aqui, não sei se vai dar pra ver o suporte, não sei se eu deixei muito aberto. Que eu, mano, deixa eu pegar, vai. Pra fazer as imagens que vocês gostam. Porque tem assim, tem a galera aqui, ó. Então, com dura-epox, dupla-face. Eu fiz um mod de dura-epox, na verdade, quem fez pra junto. Então, dupla-face no dura-epox. E do dura-epox pro suporte, outra dupla-face. Aqui fica a casezinha. Ela fica aqui, ó. E vai que vai. Você até esquece que tem a câmera aqui. Porque ela é muito leve. Então eu coloquei nesse aqui que eu gosto. Eu tinha nesse aqui também, mas eu tirei. Porque esse aqui eu tava usando na pista. Talvez eu volte e coloque nesse aqui. E futuramente depois eu... O Kaibson não tem ainda não, porque é de corrida que eu tô usando. Então, quando eu vou pro hardcore, eu não gosto de ter nenhum suporte, nada que... É o mesmo com dura-epox. Porque você acaba comprometendo a segurança do casco, tá? Então, o casco ele tem um planejamento pra ser só aquilo. Não é pra ter dura-epox, suporte, GoPro e tal. Então, na hora da vamos ver. Que eu gosto de usar esses dois aqui. Eu deixei quieto, sem suporte. E deixei nesse aqui, que é um capacete que eu uso pra treino. Que é um capacete que eu não corro com ele. Apesar de ser tão bom quanto esse aqui, esse aqui, tá não sei o que. Esse inteiro carbono, aquele também. Mas esse aqui resiste tão bem quanto, tá? Mesma coisa. Então, fica tchugadinha total. Bom, aí eu dei um grifinho, né, irmão? Porque eu gosto muito. Então, tem a parte lá pra frente que eu... Dei uma acelerada e a câmera ficou luxo. Ficou bem estabilizada e tal. E deu pra dar uma curtida legal. Ficou... Ficou... Eu gostei da imagem que fez. Dá pra ver uma nítida diferença em relação a Session 4, por exemplo. Principalmente qualidade de imagem. Ficou... Ficou... O que é isso? Bom, aí você tem os desníveis da estrada, né? E é impressionante o quanto a suspensão das X6, 636, 2020, 2019, desde que chegou o modelo novo, acho que foi em 2019, 2019, 2020, melhorou em relação a 12, a 13, a 14, está muito mais progressivo, copia muito melhor, é outra moto, tanto é que nesse vídeo, inclusive, eu usei 32 na dianteira de calibragem e trabalhei os mesmos 26 na traseira, por quê? Porque como é uma suspensão traseira que trabalha melhor, ela não é tão agressiva e também não parece que tem... Porque às vezes a sensação que eu tinha é que tinha um calo na dianteira e era o amortecedor traseiro e eu estava fazendo isso, essa não, é muito mais suave e muito mais alta. Então eu posso ter um pneuzinho um pouco mais cheio para ter uma moto mais fatiadora ainda, porque qualquer coisa que eu precisar, freio traseiro, alguma coisa, esse amortecedor trabalha melhor. Então se você tem uma meta 3,5, inclusive, vai para o track day, vai correr, alguma coisa, tal, está com o amortecedor original, fica tranquilo que é um excelente amortecedor, o traseiro, tá? É claro que, como que você vai sentir isso? Depois de 9 voltas, ele esquenta, 8 voltas, ele dá uma esquentada e ele perde um pouquinho, ou como ele começou, ele fica um pouco mais fadigado, então você sente isso. Mas é pouco, não é tão que vai atrapalhar tanto igual a 12, e eu corri bom tempo com o amortecedor original também com a 12, troquei a mola, tal, não sei o que, e foi excelente. Então esse amortecedor já é melhor, então você pode ficar tranquilo que você vai poder curtir bastante aí, sem se preocupar em ter que colocar um oi e tal, não sei o que, porque ficou bem legal, tá bom? Bom, aí o que que eu fiz? Dei aquela... então já te passando um feedback também que ficou bom o amortecedor da 636 na 12, tá? E no caso na Elvira, aí eu gosto de fazer aquele trecho da vovó, que eu vou e volto várias vezes, nesse dia então, acho que eu fiz umas 20 vezes, e aí eu vou colocar o melhor trecho, né? Então, o melhor trecho eu ainda contei errado, porque quando eu passo o caminhão, eu sempre dou uma sapeada antes, tá time? Eu já falei isso aí, porque às vezes você pode cruzar um carro, alguma coisa... É lógico que na estrada eu tô sujeito a qualquer inesperado, mesmo tomando todos os cuidados que eu tomo, mesmo fazendo a vovó desde quando eu nasci, porque minha avó mora lá, então eu conheço aquela estrada na palma da mão, mas conheço mesmo, mas pode acontecer. Então, assim, eu tomo os devidos cuidados, mas não vou falar pra você que, ah, eu não acelero. Isso é mentira, eu acelero, eu gosto de estrada, eu vim dela e sempre vou gostar de estrada, porque, diferente da pista, por exemplo, na estrada eu não tenho compromisso com o cronômetro, com o ser mais rápido, com o virar-tempo, eu só simplesmente me divirto. Então, aí eu tinha, eu, eu, na verdade, o que que eu faço nesse trajetinho? Eu treino condicionamento, fica em cima da moto, duas, três horas em cima da moto, é o meu treininho Rock Balboa. Rock Balboa 4, assiste, lembra lá o russo com todo o maquinário, ele na neve? É mais ou menos o que eu, a minha, a minha condição hoje é o treino na neve, é o que o ambiente me oferece. Então, eu pego, eu viro e dou o meu treino de condicionamento e estou em cima da moto, ou hora a voo, até mesmo para trazer essas dicas para vocês. Então, eu fiz uma contagem, eu sempre conto 30, 40 segundos para fazer a volta quando sobe algum caminho e tal. Mas nessa aí, ele estava um pouco mais lento, eu tive que ter contado 50 segundos, para não pegar ele na última curva ali de subida. Mas tá bom, tá valendo, deu para, deu para curtir. E na descida também, eu sempre conto uns 25, porque é em descida e tal, mas eu, assim, na última eu peguei um carrinho lá, mas eu achei que essa subida e descida ficou bacana, vocês gostam de uma coisa grécia, então eu vou deixar ela indo para vocês curtirem o vídeo e aguardo o próximo Missão Elvira, né filho? Não, vamos voltar, fica com a imagem aí. Não, vamos voltar, fica com a imagem aí. Que janela é essa? Não, vamos voltar, fica com a imagem aí. Não, vamos voltar, fica com a imagem aí. A CIDADE NO BRASIL O Felios, se liga, voltando do Rolê Alone, encontrei o Felios aqui, é nóis, ó, chegou a Ninjinha 400 luxo, luxo total, e tá me pagando sorvete, ou seja, acabei de conhecer o cara, já tô devendo, é assim que é bom. O cara a gente goa demais, é nóis, é nóis, é nóis, chugadinha, aí eu falei, não, vamos encostar e tomar um sorvete, e ele tá pagando, é assim, 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 é assim mesmo, alguma coisa tem que ir dessa forma. É nóis, véi, é nóis. Mas é isso aí, espero que você tenha gostado, o vídeo era pra mostrar como tirar a cera, no final não deu certo, que é o primeiro vídeo, é nesse aqui, 40 minutos lá embaixo na coberta, acabou a cera, vai divertir, e já era, suspensão ficou ok, e a GoPro também gostei bastante. Depois você me fala se você achou que essa imagem ficou bem louca, e eu coloquei ela super viu também, beleza, filhos? É nóis, estamos juntos, verifica sua inscrição, deixa um like, e até o próximo vídeo. Ah! Filhinho!